Estamos de volta com o Bem na Hora, 11 horas 22 minutinhos. E agora eu queria falar com vocês que são professores que estão me vendo agora, né? Vocês são guerreiros, é isso que vocês são. Porque aguentar uma sala de aula com 20, 30 Zezinhos não é nada fácil. Porque eu tenho que aguentar um Zezinho e o negócio eu já tô pedindo pra sair daqui a pouquinho. Porque esse Zezinho não é fácil não. Cadê o Zezinho? Ô, Clindê, fala pra mim. Eu vou atrasado. Ô, Toninho, eu falei pra você com aquele professor. Aquele que veio aqui outro dia, na quinta-feira lá, é pior do que aquela outra professora. O que você tá falando? Tô dizendo assim, que o senhor é bacana. O senhor é bacana. Como vai? Porque tem um professor que veio aqui outro dia. Olha, eu até falei pra minha mãe. O que você falou pra mim? Eu falei, ô, Bizilda. Bizilda, eu falei, eu não vou mais estudar, não. Mas o professor que veio da outra semana era eu. Tá falando de mim? Não, não. O senhor não. O senhor é o pai da professora, ó. Tá falando de mim, o senhor explicou um monte de coisa boa pra mim. Saí daqui falando até inglês, francês, alemão, tudo. Senta aí. Ô, meu repolho tá aqui. Aproveitei o professor. Isso é bom, não. Você não pode comer repolho. Nós estamos ainda em julho, tem as festas julinas. Se o senhor comer repolho, olha, ir numa festa julina é a melhor coisa que tem. Mistura com ovo, ajuda bem. Você fez isso semana passada e não teve aula aqui, porque o senhor teve que ir pra casa. Porque eu tava na festa julina, que a minha mãe fez. O senhor não vai comer repolho. Tá bom, tá bom. Sabe o que eu vou fazer com esse repolho aqui? O que? Eu vou levar pra minha mãe fazer charuto. Charuto de repolho, é bom, professor. Tem um rapaz aqui, chama Carlos Hernandes, pediu charuto pra minha mãe. Olha, ela é dona Neiva? É, dona Neiva vai trazer charuto pra você. Eu conheço, gosto muito da dona Neiva, gosto muito. Eu gosto muito da dona Neiva, gosto muito da minha mãe. Assim, é de professor que eu não sou assim. Eu gosto também. Por exemplo, aquela professora que tava comigo aqui. A Demorou? Como é que ela chama? Demorou. Já esqueceu o nome dela? Demorou. Eu também não tenho saudade. Não? Não, não tenho saudade. O senhor não, o senhor é um cara... Obrigado. Hein, Toninho? Obrigado. Cara bom, hein? Bate aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Professor, hoje eu vou falar a verdade, eu não vou errar uma. Você tá parecendo um Faustão, você não me deixa falar? Vamos começar essa aula? Vixe! Já tá com a caneta? A caneta tá pegando? O senhor lembra que na aula passada eu aprendi abricó? Lembro. Abricó. Abricó. É, eu que aprendi. Lembra que é um frutinho lá da planta, da árvore, do abricoseiro. É, isso. Como é que chama? Deixa essa aula pra depois. Vamos começar a aula de hoje? Vai. Não vai dar tempo. Pode falar, professor. Hoje nós vamos aprender três animais que fazem parte do bioma deste universo. Eu tenho certeza que você conhece esses animais. O que você tá grampeando? Não, eu grampeei uma roia aqui porque... Tá estragando o material? Não, é pra depois o senhor dar uma nota. Não precisa ficar virando as páginas, já dá uma nota só. Ah, vou te falar. Economiza. Olha, eu vou chamar o diretor da escola e te vai ler. Se você acha que eu sou bravo, o diretor é pior ou não? É aquele cara alto, pareca. Alto, é. Isso, é esse mesmo. É, ele é bem grandão, tem mais de dois metros. Mais de dois metros. É. Ele é bravo. Você não quer ver ele bravo. Não. Ele bravo, não tem isso. Deixa quieto. Vamos começar a aula. Vai, vai. Olha aqui no telão. Vou colocar um animal. Você me fala que é animal que é esse aqui. Pode pôr. Pode. Olha lá. Ah, que bicho é esse? Esse aí eu vou falar a verdade. Olha, o senhor precisava me dar um tempinho pra mim falar porque... O que é isso? É uma tartaruga? Ah, você disse que é uma tartaruga. Tartaruga, não é? Eu tenho certeza que muita gente acha que é uma tartaruga, mas não é uma tartaruga. Não é uma tartaruga, professor? Isso. Isso é um jabuti. Jabuti. Já li um jabuti? Já. Sabe por que eu já vi? Eu já vi jabuti em Jabuti Cabal. Você já foi pra Jabuti Cabal? Você é por pra Jabuti Cabal e lá tem jabuti. Ah, olha só. Eles nascem lá. Em Jabuti Cabal. Então, mas não nasce lá, professor? Não sei. Lá deve nascer. Se é jabuti Cabal. Mas deve nascer em todo lugar. Aqui não é a Araçatuba? O que que nasce aqui? Araçá. Araçá. Lá é o jabuti. Ó, vou te falar uma coisa. Jabuti são quelônios. O que, professor? Quelônios. Anota quelônios. Com T-U-E. Quelônios. Quelônios. Quelônios são répteis dotados de carapaça. Nossa, pra decorar você. E o jabuti vive só na terra. Carapaças são quelônios. Não, quelônios são répteis com carapaça. Com carapaça. Anota que vai cair na prova, hein? Carapaças. Carapaças. Tem tanta criança de férias e você aqui estudando. Então, não sei por quê. Porque você não estudou quando as crianças estavam... É porque eu sou bom. É porque eu sou bom. Ah, quer que falar, viu? Eu sou inteligente. Você entendeu? Entendi, entendi. Jabuti são terrestres. Eles só andam na terra. O quê? Eles? É. Agora foi outra foto. Eles não são barrestres? Não. Terrestres. Porque barrestres é quem anda só no mar. Não é isso. Para de me confundir. Tá. Então esse é terrestres. Bota o próximo. Bota o próximo. Vamos ver o que é. Cadê o próximo? É o mesmo? Ah, e aí? Qual que é esse daqui? É, professor. E agora? O senhor já apertou. Não sei. Qual que é esse, hein, Zezinho? Não sei. Não? Aí eu não sei. Aí é difícil. Parece uma tartaruga. Essa é tartaruga. Ah, essa é a tartaruga. Essa é tartaruga. A tartaruga são quelônios que vivem o tempo todo dentro da água. Eles só saem para desovar. Então é barrestre. Quer terrestre e barrestre. Não, não é. Entendeu? Tá certo. São tartarugas marinhas, por exemplo. Marinhas. A gente conhece por aí, não é? Marinhas. Sai para desovar, para tomar um solzinho. Fica aqui. Mas tem tartaruga também, professor. Deve ter no exército. Não é só na marinha, não. Deve ter no exército. Deve ter na aeronáutica. Tudo, viu? Essas tartarugas aí. Não é só na marinha que o senhor falou, não. Tem mais. Qual que é a próxima? Tem mais. Olha só. E aí? Qual que é esse daí? Que tem essas ventosinhas aqui, ó. Entre os dedinhos. Bichinho feio, hein? Esse chama cagado. O quê? Cagado. Bichinho. Não deu tempo dele chegar no banheiro? Não é isso, Zezinho. É cagado. Ué? Caga, ca. Cagado. Com acento do primeiro A. Cagado. Cagado. Bichinho. Cagado. É um cagado. Acento do primeiro A. Você já viu um cagado? Não, então deixa eu colocar assim. Deixa eu ver. É acento do primeiro A. O cagado me fez lembrar até disso aqui, ó. Acento do primeiro A. É. Cagado. Gado. Não. Não. O acento do A só. Só no primeiro A. Cagado. 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 Nós vimos um jabuti, nós vimos uma tartaruga e esse é o cagado. Cagado. Entendeu? Qual que é a diferença? O cagado, eles são quelôneos que são considerados semi-aquáticos. Eles vivem na água e vivem na terra. Por que o senhor fica olhando na prancha? Por quê? Senão eu não vou saber. Você me confunde? Eu não tenho coroa. O cara ganhou dinheirão aqui. Não consegue nem decorar o declínio do céu. A gente vai falar de dinheiro aqui. Ganhou dinheirão pra dar essa aula aqui e não consegue decorar o declínio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então hoje nós aprendemos o que é jabuti, que é jabuti, que nasce jabuti cabal, o que é tartaruga, que é maveste e o que é cagado. Cagado, cagado. Cagado, 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 cagado. Isso aí. Tá bom? Coitado. Você anotou? Não deu tempo nem de chegar no banheiro. Você anotou o bichinho já? Ah, anotei. Você vai tirar zero. Não. Eu vou tirar o repolho de você e você vai tirar zero. É que burro, dá zero pra ele. E ó, a aula tá acabando também. Tem que ir embora. Tá bom? Tá bom. Eu vou dizer uma coisa. Eu ainda aposto em você. Eu ainda aposto em você. Mas eu não vou repetir de ano. Você não vai repetir de ano. Quando você crescer, você vai ser prefeito. Eu? É. Será que? Vai. Eu acho que acabei de perder todos os votos que eu sou do dia. Vixe!